É tão gratificante, tanto quanto a apresentação que foi feita nesse momento. Devemos muito agradecer, primeiramente, a Deus e dar louvor a um homem digno de confiança, de presença e, acima de tudo, de amor a esta comunidade, que é o seu Milton Berquimbal. É um evento do qual a gente está provendo, diante da população, mais conhecimento da agricultura, da parte mecânica, parte cultural, enfim. Então, onde eu digo para você, Luiz Otávio, que isso já teria que ter há muito tempo. E vocês ouviram bem o que ele disse, começaram do nada, com dificuldade, mas chegaram onde chegaram. E eu quero, diante disso, parabenizar o seu Milton Berquimbal, que não só ele, como o Rodolfo, o Valdemar, que foi o primata de tudo isto. E parabéns para eles e que essa continuidade venha a ter, não só com ele na presidência, outros que virão assumir a responsabilidade desse sindicato. Que esse sindicato trará ao município muitos benefícios ao bem-estar da nossa agricultura.